Síndrome do olho seco A síndrome do olho seco, também conhecida como síndrome da disfunção lacrimal, é uma doença que a submete à saúde ocular, gera desconforto e prejudica a visão. A síndrome do olho seco é causada por uma redução da produção de lágrimas, que são produzidas por glândulas localizadas ao redor do globo ocular, ou pela produção de uma lágrima de composição alterada. É uma doença ou condição que afeta pessoas das mais variadas idades e se caracteriza pelo ressecamento da superfície ocular. Nossas lágrimas são formadas por vários componentes, como os lipídios, gorduras, que têm um papel fundamental na lubrificação ocular. Caso esses componentes sejam produzidos em quantidade ou qualidade diferentes do normal, a lágrima não terá a mesma eficácia na lubrificação ocular. Um dos sintomas mais comuns é a fotossensibilidade, ou seja, o aumento da sensibilidade à luz. Quem desenvolve a síndrome do olho seco também pode se queixar da sensação de areia nos olhos, como se corpos estranhos estivessem no olho causando incômodo. Vermelhidão, ardência, coceira, visão embaçada e lacrimejamento frequente também são sintomas comuns. Os fatores que aumentam o risco da síndrome do olho seco são diversos. Faixa etária acima dos 50 anos, tanto nos homens quanto nas mulheres. Menopausa. Doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus, e doenças crônicas, como diabetes e rosácea. Além disso, o oftalmologista destaca que o uso de lentes de contato e o tempo prolongado de exposição em frente ao computador pode tornar a pessoa mais propensa a desenvolver a síndrome da disfunção lacrimal. Síndrome do olho seco. Lágrima artificial é opção de tratamento. No que diz respeito aos tratamentos para síndrome, algumas opções podem ser indicadas pelo oftalmologista. A lágrima artificial é uma espécie de colírio que consegue substituir o filme lacrimal e recobrir a parte interna do olho, trazendo mais conforto e alívio para o incômodo causado pela doença. É importante lembrar que essa síndrome pode ser crônica ou não. O caso deve ser avaliado por um especialista. Em casos de doenças autoimunes que desencadeiam a síndrome do olho seco, um imunossupressor pode ser prescrito pelo oftalmologista como um paliativo para os sintomas. Outros tratamentos possíveis incluem o plugue lacrimal e a cirurgia das glândulas salivares. Vale lembrar que a automedicação nunca é recomendada. Procure um oftalmologista para avaliar o melhor tratamento para o seu caso. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e respondendo alguns e breve ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau. 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 Tchau.